A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O povo inteiro está nas ruas, Felício, e nós estamos vendo um grito de ordem. Isso sim, é a juventude aqui mostrando a cara, levantando, aqui, Mogi das Cruzes fazendo. É isso mesmo, nós precisamos de uma revolução, precisamos dar apoio a essa juventude. Chega de corrupção nesse país, CPI, CPI da Copa, é isso mesmo. Nós queremos padrão FIFA, padrão FIFA para a saúde. A CIDADE NO BRASIL 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 O Mogi acordou. O Mogi acordou. E a aposentadoria mais justa. Não fiz aposentado. Vai tomar no cu. Trouxe a minha filha para a manifestação. O que eu faço? Vem pra rua. Vem pra rua. Neste dia 21 de junho, agora 18 horas, nós já temos mais de 5 mil pessoas. Investigar o Sebaia que subiu a nossa água e depois trocaram o hidrômetro. O que que é? Tá todo mês que agora sobe e ninguém faz nada? Temos mais de 5 mil pessoas pela avenida protestando. É isso mesmo. Mogi das Cruzes dando o seu grito. Está na hora. Vamos despertar. Corrupção não. Saúde e trabalho. Saúde e trabalho. Saúde e trabalho. Educação. Saúde e trabalho. Saúde e trabalho. Educação. Saúde e trabalho. O que que é? O que é? Saúde e trabalho. Educação. Saúde e trabalho. O que é? Saúde e trabalho. Educação. Maltar não. Abaixa a corrupção. A sociedade está se levantando. O Mogi das Cruzes participando. E eu aqui como repórter por um dia na TV Fato ao lado do meu amigo Luiz Felício. É isso mesmo. É isso mesmo. Educação. A Mogi das Cruzes também está se levantando. Já temos mais de 5 mil pessoas nesta passeata. Agora saindo da avenida voluntário Fernando Pinheiro Franco, pegando a rua Ipiranga e até a prefeitura de Mogi das Cruzes. É isso mesmo. Abaixa a corrupção. Eu acho o seguinte, cara. Vai reduzir a tarifa do transporte público? Beleza. Mas não bota na bunda da cultura. Por favor. Você vai discutir lá os contratos com as empresas de transporte. Vai discutir outros contratos. Só não bota de novo na conta da cultura. Pô, já falta. Não coloca. Bertaioli, você está achando que a gente é trouxa, né, irmão? Porra. Senhor, sem a igualdade, conseguimos todos estar cuidadosos fortes, em teu cheiro. É uma marcha. É isso mesmo. É uma revolução. Esse país está precisando. Queremos sim. Tudo na paz. Sem vandalismo. É isso mesmo. A juventude está gritando contra a corrupção. Uma revolução. Que vejam, mais de 5 mil pessoas estamos agora com acesso a Rua Ipiranga. Vamos lá. Educação, saúde e trabalho. Obre da Vale, sai do armário. Educação, saúde e trabalho. A imagem do seu reforce. O dia de dia, a força na cumprida. Aqui, Bertaioli, pode tirar tudo por 20 centavos, Bertaioli? Saúde e educação. Brasil. Saúde e educação. Saúde e educação, Bertaioli. Eu estou rouco, não posso falar. Perfeito. Tem que abaixar a cachaça também. É a cachaça. É a cachaça. É a cachaça. Direitos humanos. Direitos humanos. É isso que tem que dar. Direitos humanos. Só que gesto maravilhoso, lindo. Todos reivindicando. Numa paz. Numa tranquilidade. Famílias vindo pelas ruas. Felício. Isso é histórico. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. Sem arma. A polícia não pode se meter em movimento. É uma revolução pacífica. É uma revolução de amor. Abaixa a corrupção. Chega de lagrão. Abaixa a corrupção. Chega de lagrão. Eu exijo a redução até 60% dos salários de vereadores e de prefeito. E o corte de todas as suas regalias. E o que sobrar, logicamente, vai para a população de Mogi das Cruzes, para as benfeitorias. Político não tem que ter regalia. Político não tem que ganhar mais que um professor. Essa manifestação está pedindo tudo, tudo. Mil vozes falando junto, ninguém ouve. Precisamos se organizar. Pedir uma coisa de cada vez. A sociedade está aí. A TV Fato está registrando tudo. É um momento histórico. É um momento de protesto. Mogi das Cruzes. Já estamos findando aqui. Finalizando a rua Ipiranga. E olha só que protesto maravilhoso. Um protesto pacífico. E eu aqui, reporte por um dia, pela TV Fato. Manifestação pelo direito da nação. E nós, mojiamos, acordamos. O gigante Mogi das Cruzes está aqui. A TV diz que é 5 mil. Mas você pode ver aí. Não é 5 mil não. Tamo junto. Ô prefeito. O senhor sempre foi a favor de aumentar as cadeiras no legislativo. O senhor é perito realmente em aumento. Agora eu gostaria que o senhor fosse mais cintilante com as pessoas que precisam de moradia. Pessoas que precisam de saúde. O senhor investiu na educação. Não só ficar criando, passando o legislativo, 16 cadeiras, passou para 23. Hoje a prefeitura tem um gasto de 10 milhões repasse para a Câmara. É preciso tantos vereadores lá para não fazer nada. A galera está na rua. Estamos finalizando agora o percurso da rua Ipiranga. Feliz, acredito. Nós temos mais de 10 mil pessoas aqui hoje. Pouca vergonha o que está acontecendo no Brasil, porque eles estão pensando neles. E a população como é que vai ficar nesse mundo? E a gente fica para trás. Tudo que vai neles é o dinheiro do povo. O povo que está pagando tudo. Estamos cansados de ser bobos do povo. Ei, Bertagnoli! Fora Bertagnoli! Basta de homofobia. É isso mesmo. O direito igual para todos. Sem violência, um ato de vandalismo. O Mogi das Cruzes está dando exemplo. Quase 10 mil pessoas na rua. Sem violência! Sem violência! Sem violência! Sem violência! Sem violência! Vem para a rua! Vem para a rua! Vem para a rua! Vem para a rua! A sociedade chamando, todos estão chamando, conclamando. Todos à paz. Trabalho lindo, maravilhoso É emocionante estar aqui, Felício Falando pra TV Fato Como repórter por um dia Maravilha, olha a beleza Todos, todos agora Vamos sentar, todo mundo Vamos sentar, todo mundo E cantar o hino nacional O hino nacional sentado Todo mundo, vamos lá Felício, isso é histórico Isso é maravilhoso Isso é lindo, sem arma A polícia não pode se meter em movimento É uma revolução pacífica É uma revolução de amor Polícia, sem polícia Sem violência Todos estão fazendo seu papel É isso mesmo E parabéns, Felício A polícia militar de Mogi das Cruzes Está prevenindo Está trabalhando de uma forma ondeira Permitindo a manifestação Parabéns, comandante Vamos pular Vamos pular O povo está pulando O povo está pulando O povo quer abaixar o imposto Temos que abaixar o imposto Nesse país Basta a corrupção Lindo Todo mundo lindo Isso é democracia Isso é postos dos direitos Isso mesmo Uma segurança Vem se está faltando Olha quanto custa cada um por mês Para a gente Tem 23 e não olha pela cidade É isso mesmo, Felício Acessores 14 mil Carro mais motorista Comerci Salário de vereador 9 mil e 500 Chega de corrupção De mortemia Chega Estou 100% apoiando o movimento Eu só infelizmente Eu só infelizmente não posso sair daqui Porque tem um compromisso inadiável Sou pastor Tenho um culto para começar daqui a pouco Mas se pudesse estaria com vocês O que você achou do pastor Feliciano da cura gay? Então na verdade assim São ideais individuais Que não podem ser defendidos por uma categoria Nós evangélicos defendemos A igualdade não Porque a igualdade na minha opinião É uma das maiores injustiças Hoje a TV Fato está aqui Nas ruas de Mogi das Cruzes Estamos fazendo um trabalho com democracia Com todo apoio Sem violência O senhor tem algo para nos falar Sobre a manifestação para a TV Fato? Porque hoje eu sou o repórter por um dia Parabéns, pacífico Tem nada de anormal Muito bom Pouco pacífico Mogiando e civilizado Parabéns pela polícia militar O comandante Leve as homenagens da TV Fato Estão de parabéns E um trabalho magnífico Nos protegendo e dando apoio A esse movimento pacífico É isso mesmo Vamos mudar Brasil Está na hora de mudar É agora É a hora A gente precisa de cultura nessa cidade Nem cultura que tem Ele ainda tira o dinheiro O pouco dinheiro que tem na secretaria Artista não merece esmola não, meu Chega desse tempo de senhorzinho Então, eu gostaria de mandar mensagem Para a nossa presidente Dilma Rousseff Por favor Se a senhora tiver um pouquinho de consciência E competência Para seguir o nosso governo Por favor Tenha a decência de reger os nossos governantes Por favor Fizemos nosso trabalho Estamos aqui em frente à prefeitura municipal Municipal de Mogi das Cruzes Começou o movimento Por volta das 17 horas E agora nós vamos encerrar os nossos trabalhos São quase 9 horas 21 horas Nesse dia 21 de junho de 2013 O marco histórico Mogi das Cruzes Jamais presenciou movimento popular Movimento sem violência O movimento que é contra a corrupção O movimento que quer apuração Que quer os nossos governantes De mãos limpas Que quer dizer um basta A corrupção O busão está mais caro que a cerveja É isso aí Todos estão se manifestando Agora a TV Fato vai conclamar Todos Para todos cantarem o hino nacional O hino nacional Nós vamos entonar O hino nacional Para encerrar nossos trabalhos O hino nacional 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 Obrigado.